O veículo vai saindo da garagem, vocês veem aí que o veículo vai saindo da garagem devagarzinho E vejam lá no fundo o cajueiro, a movimentação ela fica totalmente no cajueiro Os ladrões ficam observando a melhor hora de poder fazer a abordagem à mulher Eles descem devagar, vocês veem aí no fundo da tela do cajueiro E já vem pelo menos três deles correndo na direção do carro Vejam que eles são bem rápidos aí correndo na direção do carro Mostram algo que assemelha-se com a arma A motorista acaba arrancando e vai embora Por esse outro ângulo, a gente vai mostrar aí na outra imagem Que o motorista, ele arranca E lá no fundo vejam que vem duas pessoas em uma motocicleta Nessa imagem dá pra gente mostrar pra vocês Olha lá no fundo, as duas pessoas na moto veem o que está acontecendo E acabam retornando Esse cajueiro fica localizado na rua Auristela Maia Gundim Nós estamos no bairro Luciano Cavalcante Mas vejam só, ao invés de dar caju, que é a fruta normal do cajueiro Sabe o que é que cai daqui de cima? Ladrão, assaltante, isso mesmo Isso segundo os moradores que estão sendo perturbados por pessoas que simplesmente se escondem nos cajueiros E quando os moradores vão saindo das suas garagens Acabam sendo surpreendidos pelos rapazes que simplesmente caem no chão Armados para abordar as pessoas Pra você que passa aqui por essa região do bairro Luciano Cavalcante É bom ter muito cuidado Ao achar bonito um cajueiro, de repente ao invés de um caju Pode cair ladrão perto de você A rua, essa aqui que nós estamos mostrando É uma rua muito esquisita É uma rua que passam tanto poucas pessoas como poucos veículos Vocês podem observar aí na imagem do Ranieri Salles Inclusive, existem alguns terrenos baldios que também acabam por facilitar a ação dos bandidos Ou seja, é muito fácil se esconder aqui e surpreender, seja pedestre ou seja motorista Ao passar ou ao entrar ou ao sair de casa As pessoas que moram aqui na região, todo cuidado é pouco As pessoas que trafegam, também é preciso que a segurança seja reforçada Porque cada dia que passa, os meninos estão ficando mais espertos E tentando surpreender aí as pessoas de todas as maneiras Uma delas é pulando de cima das árvores A Boa, a Boa... A Boa, a Boa, a Boa, a Boa A Boa, a Boa A Boa, a Boa Ha, 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 ha.